Eu vou levar meus cachorrinhas pra curtir no pet shop desfilando patricinha Porque sou machista pop, meu nariz binadinho não me rele, não me toque Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Temos pedigree, coleira cara, meu perfume cara, te suparo, desvira lata Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala do passar mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala do passar mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas vinhadas Cadê a linha número 1? É a fama, as a Gisele, insuportável e nada extrava Essa minha BFF, cadê a linha número 2? É a Bri, baby Ela é mandraka, não é da placa, essa é a dudinha, a número 3 Cachorra novinha, não deita o país Minha gata pirata, de 4 ela vem, essa aí tá ali Come quieto, come bem Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala do passar mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala do passar mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Eu e minhas cachorras, ao ao Olha o meu visual, ao ao Eu e minhas cachorras, ao ao Olha o meu visual, ao ao Eles latem o ao Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala do passar mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala do passar mal Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala do passar mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Eu e minhas cachorras, ao ao Tchau, tchau.